Ah, voltamos aqui com o The Evil Weeding, galera. Caramba, mano. Parece que todo começo de episódio a gente tá fudido, embaixo de escombro, machucado e o caralho. Vambora. Joseph, você tem que estar vivo. É, mano, a gente caiu um buraco aqui. Será que o Joseph tá vivo, cara, depois de levar aquele tiro da Kisman? Acho que ele tá vivo, né? Não é possível. Galera, lembrando, tá? Eu vou zerar todas as DLCs do jogo também, tá? Talvez eu faça isso de uma vez só, sei lá. Zere a primeira DLC de uma vez só. Não sei, mano. Não sei. Ah, não tem nada pra pegar aqui, não. Vambora. Tomara que o Joseph esteja vivo. Uai. Eu tô sem cura. Opa. Eita porra, eita porra. Tá cheio dos bichinhos. Esse bichinho que morre com o tiro de... Eles morrem com o tiro de luz, né? São sensíveis à luz esses bichinhos. Caramba, a gente tá pegando munição pra porra, cara. Vai ter combate aqui. Vai ter chefão nessa porra aqui. Nossa. Nossa senhora. O que que tem que... Ai. 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 Opa, mais um fragmento de mapa. Granadinha. Ai sim. Olha só. Ainda bem que eu sou um explorador. Eu não preciso de fósforo, né? Já tenho. Bora. Leps go. Pra onde a gente vai? Tem muito caminho aqui. Aqui. Olha, consegui uma seringa. Cadê? Seringa no um... Aí. É pra descer? É pra descer. Mas porra. Vai vir pra cá. Ih, mano. Que isso, cara? Caralho. Caralho, mano. Que que esse cara tava fazendo aqui no banheiro? Tá, que pariu. Não tem como desarmar individual. Elas explodem. Ai, é foda. E essa daqui? Tem como. Eu quero... Eu quero... Eu tô desarmando porque eu quero peça, né? Quero item aqui. Essas aqui não tem como não. Foda-se. Tá, vamos vir aqui. Vamos... Dar upgrades. Tá. Vamos lá. Ler mais um diário de Sebastian. Nossa, vamos lá. Anota... Ah, bilhete da esposa dele, da Mira. Meu caro, meu querido Sebastian. Se você recebeu essa carta, eles temem... Então eu temo que o pior já tenha passado. Significa que minha investigação chega muito perto da verdade. Isso significa que você possa nunca mais viver de novo. Ah, então a mulher dele sabia que tava fazendo besteira, né? Que tava chegando perto. Me desculpa ter mantido isso de você. Escondido isso de você. Mas era pra te proteger. Da verdade e da minha loucura. Caralho. Eu consegui... Eu envelopei... Eu envelopei cópias da minha... Do meu arquivo. E eu espero que você nunca os receba. Mas se receber... É... É... É seu... Como é que se diz? É... É com você terminar o que eu comecei. Por favor, consiga a justiça para a Lily e pra mim. Caralho. Com todo o meu coração, Mira. Então a esposa dele realmente sumiu... Fazendo a investigação. Não é coisa da cabeça do Sebastian. Caralho, mano. Toda vez que eu apareço aqui eu tô num lugar... Eu tô mais longe do que no começo. Beleza. Vou usar meu green gel. É, então aquela suspeita que a gente tinha... Olhando os arquivos no começo. Olhando a carta e as coisas do Sebastian. Ela é correta, então. Tipo... O Sebastian achava que a mulher dele tinha sumido. Ou por causa dele... Quer dizer, ele tinha certeza que a mulher dele tinha ido embora pra procurar saber de alguma coisa. Mas... Mas as pessoas achavam que ela tinha ido embora por causa do Sebastian que não parava de beber, né? Mas agora a gente sabe a verdade. Agora a gente sabe que ela foi embora porque eu tava investigando as coisas. Eu também acho que não fazia sentido a mulher largar ele... Porque ele tava bebendo, sei lá. Se eles dois tinham tido uma perda gigantesca, né? Range, reload... Vou... Melhorar a recarga do Agony Boats, vai. Vambora. Opa! Ivan Dias, desaparecido. Jornalista freelancer nunca retornou... Nunca retornou da história que estava cobrindo. A câmera dele e o notebook foram encontrados no vilarejo de Elk River. Ah! Muita gente sumiu junto com a mulher do Sebastian, mano. Ahn... Caramba! É, mano. Os caras tudo que chegavam perto do Ruvik desapareceram. Bora salvar aqui. Foda. Diálogo? Não, não tem nenhum diálogo com os maluquinhos aqui, né? Vambora, então. Ow! Vambora. Hum... Esse cara vai levantar. Eu tenho quase certeza. Vou queimar ele. Não vai levantar mais, porque eu queimei. Ali em cima. Vai, maluco. Vai, maluco. Morreu. Lembra que esse inimigo é escroto, mano. Esse inimigo é um dos inimigos mais escrotos do jogo. Ele cria uns troços que te dão hit kill, uns bracinhos. Melhor matar ele. Quer dizer, tô... Tá viva essa porra aqui. Tá vivo. Tá vivo. A madilha é... Codida, mano. Tudo escondidinha. Abre. Eita porra. Escuridão total. Eu tô sozinho de novo, mano. Cadê Joseph? Cadê a mulher? Cadê a mulher? Cadê a mulher? Cadê a mulher? Caralho. Cara, o jogo tá ficando pior, mano. Parece que tá voltando pro começo. O The Evil... O The Evil Within, ele tem uma parada. Quem joga vai perceber. No começo ele é difícil pra caralho. Aí ele vai aliviando. Aí depois ele fica igual o começo de novo. É difícil pra porra de novo. Cheio de inimigo forte. Como é que eu passo daqui em stealth, mano? Como é que eu passo daqui com aquele... Taca fogo no cara aqui. Beleza. Cadê o cara que fica patrulhando aqui? Eu acho que eu consigo dar a volta. Eu acho que eu consigo vir por aqui. Os inimigos não me veem aqui, mano. Ele me viu? Ele me viu? O da AK-47. Boa. Aquele inimigo lá me viu? Morreu. Morreu. De preferência, ataca fogo, né? De preferência, ataca fogo. Ataca fogo aqui também. You never know, man. Aquele ali eu vou prender na parede com um arpão, cara. Não vou ficar... Ou eu desarmo a armadilha? Sinceramente. Aê, morreu. É melhor matar, vai. Desse jeito a gente pega todo o loot. Boa, morreu. Morreu. Tem item aqui. O que que tem aqui? Garrafa? Deixa eu derrubar esse merdinha aqui. Vem. Vou queimar. Ah, mano, eu não queimou. Não queimou o cara. Isso é zoado. Isso não faz sentido nenhum. Tem que estar bem em cima pra queimar, né? Droga. Vamos pegar o gel aqui. Vamos pegar o gel aqui. Caramba, gastei fósforo pra porra aqui. Beleza, vambora. Aê, gordão. Aê, gordão. Aê, gordão. Aê, gordo. Pera aí. Pronto, acabou. Aquele ali é o sniper, não é? Fósforo. Toma. Tem trouxa aqui não, irmão. Morreu. Tem mais pra cá? Não. Tem mais gordo? Tem mais gordo, não. Pronto, explodi lá dentro. Será que morreu? Anda, porra, Sebastian. Anda, porra. Na água ele não anda. Caralho, eu tava longe já. Eu não tava perto não, jogo. Vou me curar. Eu já tava longe já, cara. O jogo me... Porra. Vai ter que explodir aqui. É, a gente tá quase chegando, né? Será que o papacu da Ucrânia vai aparecer aqui? Aquele bicho grandão lá? Ah, tamo chegando. Tem que ter uma forma de chegar lá, de alguma forma. Como é que eu vou chegar nessa porra desse trem aí? Caralho! De onde é que... De onde saiu? De onde é que esse cara saiu? Caralho! Saiu de cima aqui, mano? De onde é que eu vou? De onde é que eu vou? De onde é que eu vou? Ah, pra onde eu vou aqui? É, pra cá? Pra cá não é. Eu já vim pra cá. Ah, tá aberto aqui, mano. Olha a merda. Eu não tinha visto que tava aberto ali. Ah, não sei se eu venho pra cá. Ah, tem que queimar. Beleza. Ele voltou? Ah, porra. Ah, esses inimigos aqui são sensíveis à luz. Cadê? Cadê meu crossbow? Cadê munição de luz? Pronto, vou fazer umas quadros logo. Sai daqui! Porra. Ele vai vir pra cima. É um merda mesmo, né? Vem aqui, vem. Vem aqui que morrem os dois logo. Ah, tá bom. Caralho, esse aqui não morre, não? Ih, esse aqui não é o que morre, não. O que morre são os pequenininhos. Não! Puta que pariu. Eu fui desarmar a armadilha, me fudir, cara. Ah, que pariu. Beleza. Então eu não vou nem perder meu tempo fazendo munição... Munição especial aqui. Será que a gente consegue tacar fogo nesse cara antes dele levantar? Consegue. Antes de levantar, você já pega fogo. Vamos embora. Cara. Ok. Vou queimar você aqui em cima mesmo. Ah, não funciona. Tem armadilha aqui. Por que eu não consegui queimar ele? Por que ele não queimou? Pensei que tivesse alguma armadilha aqui no lugar. Estranho. Cara. E aí? Acorda, maluco. Levanta aí, maluco. Vem pra armadilha, vem. Morreu, otário. Dá pra pegar isso aqui sem morrer? Dá. Nossa. O que isso aqui faz? Ah, desativa? É, não tinha como passar por aqui sem desativar, né? Ah, meu. Ah, meu. Voltou. Tá, vamos lá. Ó, o rato, mano. Caralho, o rato morreu. Se fodeu, rato. Dá tudo aqui pra mim. Cara, volto lá no... Vou voltar lá, né? Vamos ler aqui o diário. Nenhuma palavra da mira desde que eu recebi o pacote. Eu temo que... Eu temo que... Para levar essas evidências... Eu acho que preciso levar essas evidências aos meus superiores. O que mira está sugerindo é o horroroso. E pode chegar a corredores de poder além do meu alcance. Mas a evidência que ela proveu é suficiente pra convencer que a morte da Lily não foi um acidente. Eles vão... Eles finalmente aceitaram o mira como um caso de pessoa desaparecida. Mas recusam me envolver nisso. Hum. Eles dizem que é porque eu sou da família, mas eu acho que eles me consideram suspeito. A investigação começou... É... Tá instaurada. Mas para o bem da minha família, eu vou continuar investigando eu mesmo. É, mano. Os caras tentaram ferrar o Sebastian. Mesmo depois... Geral sumiu. Cadê a enfermeira? Ih, a enfermeira está aqui. Eita porra. Tatiana Gutierrez. É o nome da enfermeira? Caralho. Caralho. Ih, mano. A enfermeira também é uma desaparecida, né? Do hospital. Desaparecida Tatiana Gutierrez. Enfermeira no Bicomental Hospital. Desaparecida enquanto trabalhava no turno da tarde. À noite, talvez. Sem evidência dela ter saído do prédio. Caralho. Então a enfermeira que atende a gente também morreu. Também desapareceu. Caralho. Só desgraça. Só merda. Não tem nada para dar upgrade aqui. Eu nem sei porque eu vim aqui. Vamos lá. A shotgun falta muito para dar upgrade ainda. Crítico. Munição de shotgun? Não, não, não. Agony bolts? Não. Granada? Não. Freezing. Flash bolts? Acho que não. Não tem nada para dar upgrade. Vamos embora. Para onde é que foi a enfermeira? Ela sempre estava aqui. Ela sumiu agora? Deixa eu salvar aqui. Vamos ver se ela está para cá. Ela sumiu. Não tem nada aqui. Não tem nenhuma chave para abrir. É, mano. A enfermeira sumiu. Então ela... Talvez a enfermeira não vai aparecer nunca mais. Será? Será que a enfermeira nunca mais vai aparecer? Depois dessa aparição aqui dela. É, acho que é isso mesmo. Vamos embora daqui. Oh, porra. Oh, porra. Sai fora. Me deu um susto. Vamos embora. Nossa. E água de merda. Peguei AIDS aqui. Caralho. Caralho. Tem alguma coisa muito grande aqui, cara. Ah, intriguei a armadilha. Puta que pariu. Eu não vi isso aqui. Eu não tinha visto. Vem. Vem, filha da puta. Caralho. Tem um choque em todo mundo. Pariu. Não, vem não. Senão você vai dar choque em todo mundo. Não, cara. Você vai dar choque em todo mundo. Vem. Vem. Como é que desativou a la... Desativou. É, tem que tomar cuidado, Sebastian. É, eu tenho que dar a volta e pegar essa chave aqui. Caralho, mano. Quase que eu fui embora agora por causa de inimigo batendo em armadilha e me dando choque. Aí é foda. Não tinha me ligado nisso. Pensei que eles não iam trigar a armadilha toda na água. Pensei que eles não iam me dar choque. Ah, caralho. E aí, porra. Cadê? Dá pra ouvir barulho, mas não dá pra ouvir os inimigos. Eita, porra. Flecha de gelo, isso é bom. Pronto. Ah, caralho. Não deu pra ver. Tava na água. Cheio de armadilha, cara. Porra. Caralho, mano. Pra onde é que eu vou agora? Não é pra cá. Se vocês estiverem ouvindo um alarme de fundo, é porque o vizinho no... O carro do vizinho tá sendo roubado aqui perto de casa. Vamos lá. Uma junção fusível. Beleza. Vambora. Garrafa. Essa porra aqui. Vou lá na água, não. Não sou maluco. Vambora. Vambora. Acabou. Desceu a água já. Beleza. Eu vou encher minha vida. Porque eu não sei que diabo que eu vou encontrar na porra da água lá. Vou botar a granada aqui no 1. Caso precise jogar a granada. Caralho. Vambora. Eu tava abaixadinho, com medo de pisar em armadilha. Puta que pariu. Caralho. Eu queria dar um choque no cara na água. Eu queria dar um choque na água ali nele e foi pego, mano. Que merda. Vambora. Fósforo. Ah, não tem como quebrar essas caixas, não? Não. Vambora. O que que tem aqui? Mas que nojeira, mano. Puta que pariu. Jugar nojito. Caralho. Ah, mano. Sai fora. Tomar no rabo? Filho da puta. Vou tacar fogo nesse cara aqui pendurado. Tem como? Ah, o jogo. Ah, velho. Tá de sacanagem. Olha isso, cara. Doce não matou. Não matou, cara. Naquela hora. Aí tem um ali, ó. Tem um retardado ali batendo a cabeça na parede. Não, não vem aqui não. Ih, caralho. Vou queimar o corpo desse aqui perto. Vai que pega nele. Vem que aqui eu vou fazer direitinho. Toma. Queima também aí, ó. Não precisa nem gastar tiro com você. Caiu, ó. Otário. Cadê o gelzinho V? Não tem, né? Morreu sem nada. Vamos colocar a travessa aqui pra pegar. Eu vou ter que desativar a chave, né? Elétrica. É, não dá pra passar aqui onde tem água também, né? Tem como passar aqui, não. Muita água. Ah, meu Deus do céu. Vai. Vou queimar você também. Tem um corpo aqui, não tem? Não tem corpo aqui? Sumiu. Puta que pariu. Beleza. Deixa eu te pregar na parede e te tacar um arpão. Aí. Pronto. Pena que não dá pra recuperar o arpão do corpo dele. Aí foi, morreu aí, ó. Não dá pra tacar forte. É sempre assim, você não deixa a puta. Morreu. Munição. Munição. É aqui, mano. Beleza. Mas eu tenho outro, não tenho? Na minha mão. Ei, caralho. Eletricidade era o que impedia as coisas de crescer. Ah, ele tá vivo, pô. Caralho, ele tava vivo ainda? Se mexendo ali na cama. Ah, na cama. No chão. Boa, queima os dois. Boa. Caiu no chão, ó. Fica de olho pra ver se não vem mais inimigo aqui. Acho que não vai vir mais inimigo, não. Não, não vem, não. Vamos diminuir a água ali pra passar. Provavelmente. Eita, porra. Chega bem pertinho, chega. Pronto. 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 Que pariu. Ai. Morreu? Caralho. Eu não tenho fósforo, então não sei se ele morreu. Tá morto, velho. Ah, fechou. Caralho. Ih, mano. Isso aqui vermelho explode? Caralho. Que que é isso, mano? Que que é isso, cara? Tinha um bicho ali, mano. Tinha um bicho ali salivando no buraco ali. Tinha um bicho nessa porra. Cara, eu tô sem fósforo pra abrir aqui. Olha a merda. Dá pra tirar? Não. Deve ter um monte de item aqui dentro. Eu não posso pegar porque eu tô sem fósforo. De novo, tem um. Beleza, fósforo. Vamos voltar lá. Vambora. Vambora. Fechou também, caralho. Hum, vamos abrir ali de novo. Eu não quero voltar pro hospital. Não tem nada pra upar. Mas acho que a gente tem que voltar de qualquer jeito. Olha o pedaço do mapa. Tem mais coisas sobre o Sebastian? Não, mas acho que a gente tem que voltar de qualquer jeito no hospital. Será que a enfermeira vai tá aqui de novo? A gente tem uma chave pra abrir cofre lá atrás. E a enfermeira não vai tá aqui, provavelmente. Ela deve ter desaparecido. É, mano. A enfermeira sumiu de vez agora. Ela foi embora e sumiu de vez. Vamos abrir um cofre lá atrás. Ó lá, munição. Beleza. Vambora. Não vou dar o upgrade em nada não. Vambora. Vou nem salvar. Só vamos. Vambora. E tem que colocar as peças aqui. Beleza. Tá, e aí? O elevador não funciona. Não tem energia. Beleza. Essa aqui é que dá energia pra geral aqui, provavelmente. Tá, seguinte. Ah não, peraí. Beleza. Essa aqui. Essa aqui. Por enquanto. É, isso mesmo. A energia vai... O que eu sou? Um eletricista? A energia vai pra outro lugar agora. Eu vou ter que procurar mais peças. Tá faltando, porra. Ah. O que que tem aqui dentro? Não tem nada. Não é uma porta. Tá, bora lá. Isso aqui é aqui? Não. Peraí. Não. Isso aqui não é aqui. Não. Isso aqui não é aqui. Reseta. Ah. Seguinte. Como é que eu rodo a peça? Tipo, não tem como rodar a peça. Vai faltar energia em algum lugar. Eita porra! É aquele bicho, cara. É aquele bicho lá. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não.